Não Mas depois tu vira né João É pelo celular dele Senhoras e senhores Sejam todos muito bem vindos Eu quero só conversar uns minutinhos com vocês aqui Porque nós vamos começar um processo muito importante de vocês Fazem parte Seja bem vindo a este canal Se você ainda não é inscrito Por favor, considera a opção de se inscrever A tua inscrição e o teu comentário aqui embaixo É super importante Pra que a gente volte a gravar vídeo aqui né Inclusive tu tá aparecendo aí do lado Bom, eu vou fazer uma introdução nesse material de hoje É um bastidor que a gente fez Nós estamos no mês de junho Eu já comentei bastante aqui De todos os acontecidos aqui no Rio Grande do Sul Nós estávamos Completamente parados aqui Ficamos um mês inteiro sem fazer Absolutamente nada Tivemos cinco trabalhos cancelados né E cinco DVDs Ou seja, imagina quanto que isso representa De faturamento ao longo de um mês Em uma empresa Mas enfim São águas passadas Nós já estamos num outro mês Nós já fizemos dois trabalhos durante esse mês Um deles eu acabei não filmando nada Eu gravei Digamos que um pote Mas é pra uma outra finalidade Não é bem pra ser publicado É pra usar em painéis de LED Mas a gente gravou várias músicas No formato vertical Deveria até ter explicado sobre isso Mas acabei não explicando E este outro trabalho Que nós vamos mostrar hoje Algumas cenas que foram gravadas É um bastidor de um pocket show Foram gravadas apenas quatro músicas Nós Nós fomos contratados apenas para seis câmeras Seis Black Magics E eu acabei utilizando mais a Ace no baterista E mais o Osmo que está me filmando agora E uma coisa legal desse bastidor aqui Que eu vou compartilhar com vocês É que nós tínhamos o gimbal né Com uma Black Magics E aí por fim O espaço lá Até pra deixar isso bem claro Tem trabalhos que eu me envolvo na produção Tem trabalhos que eu apenas Como este É um pocket show Que eu não tinha envolvimento nenhum na produção Então eu só cheguei no dia de gravar E fui gravar Chegando no local eu vi alguns erros assim De escolha de posicionamento de palco E coisas desse tipo E eu fiquei com medo de algumas sensações De algumas coisas lá dentro Porque por falta de espaço né Então eu tive que me adaptar Uma delas é que Nesse contrato deste projeto específico De um grupo chamado Candieiro Que é um grupo muito antigo né Eu acho que quem é do Brasil inteiro Vai conhecer uma música Chamada o Barquinho Bota aí no Google Que é bem famosa O Barquinho do Candieiro Foram muito estourado Brasil afora essa música Alguns anos atrás É um grupo de vaneiro aqui do Sul Mas voltando lá ao assunto Nós tínhamos sido contratados Para colocar uma grua pequena Uma grua de até 6 metros no local Não sei se não De 4 metros 4 metros de lança Só que infelizmente não servia Não tinha como nós colocarmos essa grua Nem de 4 e... Porque assim ó O local não ajudava Realmente não ajudava Eu não sei se vai ter cenas que mostrem Que na frente do palco Tinha um pilar E a altura do pé direito Era a altura do pé direito Da minha casa por exemplo Era sei lá 4 metros de altura No máximo né Menor Não 4 metros A nossa casa aqui é do... A vida sabe Ah não Isso É menor que a parte da... Do living da minha casa Porque o living da minha casa Tem 8 metros de altura Então era menor que isso Bem menor né Tipo... A metade Não É um pouco maior que isso aqui Aqui deve ter 3,75 Lá deveria estar uns 4 metros Mas enfim Então havia muitas limitações Para nós filmarmos nesse local Muitas Mas... A gente tem que se virar E fazer acontecer E foi... E fizemos E ficou bom Montei as câmeras E... Falei para o cliente Não tem como colocar uma grua aqui Não tem espaço Não tem... Não tem viabilidade técnica Mas por fim Depois de tudo montado Tudo funcionando Câmeras passadas Eu acabei... Olhando para aquilo Ah mas não é admissível Não botar uma grua Acabamos colocando uma grua De... 2 metros de lança 2 metros de lança 2 metros e meio Não 2 metros Porque o 2 de trás É o meio para trás E meio para trás Ah é... 2 metros e meio de lança Que deu um resultado interessante Ficamos só de um lado Não tinha giro Mas... Teve umas... Uma cenas assim né Que ficou legal Então acompanha esse bastidor aí Tem algumas imagens Tem parte... É... Estrutural Nós montamos... Montando equipamento Tem parte nos bastidores Tem eu conversando... É... Com os artistas Mas é uma coisa que eu faço sempre no camarim Antes de subir para o palco E também tem... Uma parte que a gente nunca mostrou né Que é a conversa que eu tenho com os espectadores Com o público Antes de começar a gravar Para explicar sobre direito autoral Para arrumar... É... Por exemplo assim... Normalmente nos DVDs Quando é um pouco maior A gente tem uns buracos... É... Na frente do palco Que a gente tenta adequar o público ali Trazer... Puxa para lá... Puxa para cá... Ali como era um espaço muito apertadinho... Pequeno... É... E estava bem... Digamos assim... Que o público... Era mais público convidado e tal... Estava legal o ambiente... A gente não acabou alterando muito o palco... Mas... Nós... Eu sempre converso com o público né... Explico que naquele momento ali eu estou... É... Digamos que pegando um direito de uso de imagem deles... Eu aviso... Isso é gravado... Ó... A partir de agora vocês serão gravados... Então não adianta vir depois... Querer contestar a banda que apareceu em algum momento... Se você tem alguma imposição a isso... Esse é o momento para você se retirar do ambiente... Então isso é uma maneira que a gente faz... Sempre e todo... Antes de qualquer DVD... E mantém esse arquivo gravado para dizer... Ó... A gente avisou... Então quem está aqui dentro está ciente que vai ser gravado... Não necessariamente vai ser gravado... Mas é um aviso... Eu quero só conversar uns minutinhos com vocês aqui... Porque nós vamos começar um processo muito importante de vocês... Fazem parte disso... Nós vamos gravar quatro músicas... Meu nome é Marcio Torres... Para quem não me conhece... E eu preciso da colaboração de todos vocês... Tá bom? Então assim... A gente vai tentar ser o mais breve possível... Eu estou olhando assim... Porque eu quero ver se tem algum buraco que a gente precisa tapar... Mas não... Está bem bacana... O importante é que... Quando a gente comece a gravar... Vocês venham junto conosco... A galera aqui de trás... Eu nem vou falar nada... Vocês aí vão ter que subir com tudo... Tá bom? Então é isso... Ah! Tem um detalhe importante que eu tenho que falar para vocês... Nós estamos gravando isso por quê? Nós vamos gravar um direito... Nós vamos gravar aqui um DVD... Quatro músicas na verdade... Um corte... E eu preciso dizer uma coisa que é extremamente importante para vocês... No momento que eu falo isso para vocês... Eu estou pedindo direito de uso de imagem para vocês... Então... Um conselho... Para quem está fazendo alguma coisa errada e não pode aparecer... O momento é esse... Não adianta reclamar depois e dizer assim... Não adianta dizer assim... Olha lá... Eu apareci lá... Então eu estou avisando vocês... Se aparecer... Eu não sou responsável... Estou avisando nesse momento... Tá bom? Uma outra coisa interessante... Se tratando o espaço... É que nós tínhamos preparado o gimbal... O meu gimbal ainda é... E eu até vou trocar esse gimbal em seguida... É um Crane 3S... Uma coisa que nós tínhamos lá... Uma alimentação... Era a questão de espaço... Onde o gimbal iria circular... Porque o gimbal teria que ficar em cima do palco... Para pegar algumas pessoas que estavam atrás do palco... Em uma área mais VIP... O que a gente fez? O que eu fiz? Eu decidi usar o Osmo... Como a câmera de gimbal... Exatamente... Eu peguei esta imagem aqui... E você vai ver alguns takes da... Do projeto... E eu consigo casar... Tranquilamente as imagens deste Osmo novo... O Osmo Port 3... Que eu não me canso de elogiar esse produto... Junto com as imagens da Blackmagic... Ah... É igual... Sempre... Não... Desta gama... Eu não tenho... É... Esse... Esse range tão grande aí... Para alterar... Mas o arquivo é totalmente usável... Acompanhe o bastidor... É... Estamos aqui em Balneário Camboriú... Hoje... Pocket Show... Do Grupo Candieco... O Osmo está nervoso lá... Nem olha para o lado... Mira lá... Vai lá... Nervoso... Nervoso... Correndo... Correndo... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... 1... 1... 2... Conta para nós hein... Parra... Rapaz... Hoje eu estou muito feliz por vários motivos... Eu disse para ele ó... Só não vou chorar que nem o Pacheco... Mas por dentro a emoção é muito forte... Porque é um marco... De... De várias formas da nossa carreira... Primeiro que era um sonho fazer um trabalho com esse cara aqui... Foi namorado esse trabalho... Foi namorado... Pensa no namoro... Olha aqui ó... Foi pior que a verdade... A gente é fã dele... Nós somos fã do trabalho dele... E... Tive que chegar esse momento... E chegou... Então... Vamos gravar músicas lindas... O Candideira está preparadíssimo... Nós vamos ter um número de público aqui... Expressivo... E depois... Essa parceria aqui... Essa parceria aqui é demais... Vamos derreter... Vamos derreter... Valeu... Primeiramente... Agradecer... Grato... Para todo mundo que está aqui... Por estar atendendo vocês... É uma honra de verdade... Foi uma honra de verdade... Foi um tomário... 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 E... É assim ó... Nós vamos tirar a liberação agora... São quatro músicas... Mas são as... Principais músicas... Eu não sei... Não sei... Subiu ali pra cima... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não existe ontem... Botou o pé ali... Eu quero ver vocês... Pra frente... Entendeu? Nós vamos estar aí preparados... Pra informar vocês... Pra entregar tudo que vocês têm de melhor... Mas eu preciso... Eu tenho certeza disso... Eu tenho certeza disso... Então assim ó... Nós vamos subir lá... Vamos vocês botarem o pé em cima... Não é... 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 E se você gostou, comenta aqui embaixo Se você quer saber de algo mais Que envolva esse meio que a gente trabalha Esse mês a gente ainda tem mais dois DVDs Então vai ter bastante conteúdo para ser gerado Eu estou muito ausente aqui no YouTube Eu já nem vou mais dar desculpa Porque é aquela coisa de sempre Dar desculpa, não adianta, tem que fazer Hoje é um domingo Domingo eu estou aqui preparando um material Que eu preciso para uma live que eu vou fazer na terça-feira E aí, enquanto eu faço uns backups de HD aqui Eu resolvi pegar esse bastidor e montar para colocar para vocês na segunda-feira Hoje é dia 9 e esse vídeo vai sair no dia 10 de junho Tem um comentário aqui embaixo extremamente importante para nos empolgar Que a gente se empolgue aqui de pegar esse tempo Gravar, editar Leva, isso leva tempo Você sabe que financeiramente Se tratando do YouTube aqui É muito pouco Não paga a energia Sinceramente, o meu YouTube Ele não paga a energia do meu escritório Eu tenho 500 reais por mês de energia Aqui do escritório E ele não paga a minha conta de energia Claro, eu tenho 500 reais por mês Porque o meu escritório é dentro da minha casa Então a minha casa gera 500, 600 reais por mês de energia Mas é uma coisa que a gente faz porque gosta Eu consumo muito YouTube Eu não consumo TV Eu consumo YouTube Então eu acho que tudo aquilo que eu posso servir Eu sirvo Eu estou ensinando o João aqui Que até está do meu lado aqui agora A tocar o nosso negócio A fazer a parte burocrática da rua A tratar bem o meu cliente Isso é uma coisa que eu tenho ensinado muito o João De como que eu consigo vender E como que eu consigo ser respeitado pelos meus clientes Você que não convive comigo Ou que não me conhece a minha história aqui Eu tenho um grande nome nesse meio musical aqui do Sul Graças a Deus eu construí uma história muito consolidada com esses clientes Inclusive o cliente que não faz comigo por questão financeira Ou até mesmo porque tem um amigo Ele se justifica comigo Não vou falar o nome Mas aquela banda que me perguntou aquele dia Por que que eles não fazem comigo São de longe sabe Aquela lá de cima Ele quando fez o último trabalho deles Ele veio conversar com eles Márcio Eu gostaria muito de fazer contigo Só que nós estamos muito longe Gera um custo muito alto de despesa O teu trabalho Ele vale cada centavo Porque ele já fez coisas comigo anteriormente Só que eu tenho aqui O amigo Que inclusive é muito bom né João Inclusive é muito bom Que faz pra gente Mas qual é a necessidade que esse cliente tinha De se justificar comigo Que ele fez um trabalho novo Zero Zero Mas isso é respeito A gente conquista o respeito A gente passa pela vida das pessoas Pela vida dos profissionais E vai conquistando respeito e admiração delas Você vai ver inclusive esse proprietário dessa banda O Osmar O Osmarzinho Ele faz parte da geração antiga da banda Hoje seus filhos já estão na banda né A maioria ali são seus filhos E ele até participou Da gravação do Pocket Mas ele faz parte mais da administração da banda hoje em dia E os seus filhos que tocam a banda O seu filho que é o cantor O outro é baixista E tem mais gente da família Que tá envolvida ali nesse processo E ele disse assim Cara o meu sonho era fazer um trabalho contigo E nunca deu certo Por vários e inúmeros motivos né Mas conseguiu Era pra ser um DVD Um monumental Acabou não sendo Porque o tal do DVD O tal não né O DVD seria num evento Que aconteceria em maio E esse DVD infelizmente foi adiado Mas a gente fez um Pocket pequeno Um enxuto Para que nós venhamos a fazer um DVD De porte grande mesmo Realmente mais pra frente Talvez no final do ano Ou no começo do ano Que vem Mas o importante é isso É tu Dar atenção pro cliente De maneira que não importa Se o projeto dele É de 50 mil reais Ou é de 15 mil reais A gente tem que tá lá Se entregando E dando mais Do que aquilo Que a gente Se comprometeu Que é o caso desse projeto Eu vendi apenas Seis câmeras Pra esse projeto E eu acabei colocando Na real da história Oito câmeras Porque entrou mais A Ace na bateria E entrou mais Ah inclusive Eu chamei um operador a mais Eu chamei um operador a mais E coloquei uma câmera a mais Porque é aquela história Ah eu vou ter Um custo de um operador Em torno ali de 450, 500 reais a mais Mas esse cliente Ele vai Ele vai ver isso Sabe E mesmo que Por algum eventual motivo Lá na frente Ele não faça nada comigo Ele vai ter uma boa impressão minha E vai dizer assim Ah cara O Márcio E isso tem muito aqui no Sul E eu gosto disso Tá Parece que isso não é Não é positivo Mas pra mim Isso é muito positivo Quando eu falar isso Não ache que eu cobro muito Aqui no Sul Eu estava até conversando Esses dias com o Pedro Pedro é um diretor Que faz os DVDs lá no Nordeste Ele cobra mais do que o dobro Que eu cobro aqui Lá no Nordeste Em São Paulo É 3 a 4 vezes mais do que eu cobro Só que o que eu cobro aqui no Sul É o valor alto do Sul A região aqui Tem As suas características E o que nós cobramos aqui É o que É o que é o alto Então eu sou o valor mais alto do Sul E aí algumas pessoas assim Ah cara Eu não faço com o Márcio Porque o Márcio é muito caro Mas O melhor trabalho é o do Márcio E isso E eu não sou eu que estou falando isso Não estou aqui no meu YouTube Me auto elogiando Eu estou falando O que os outros falam Entendeu Essa é a Esse é o assunto Que circula entre as partes Inclusive Neste DVD Tinha uma participação Que é muito famosa Aqui no Sul Que chama-se Ronaldo Caldas Eu cheguei a orçar o DVD deles Há uns 3, 4 anos atrás E não deu certo Por causa de orçamento E eu não cedi o orçamento Eles fizeram com outra pessoa Não sei quem foi E não estou aqui falando Trabalho de ninguém Mas Eu orcei o orçamento Eu orcei o projeto Para eles na época E não fiz o projeto Por orçamento E quando eu estava no camarim E um monte de gente Que eu não conheço Ele Ele fez questão Quando eu cumprimentei ele Eu entrei no camarim E ele disse assim Não Vocês estão aqui Mal assessorados Mal assessorados Vocês entenderam o que eu ia dizer Estão com o melhor do Sul do Brasil E aí começou a tecer Elogios ao nosso trabalho E isso Para mim É super importante Porque ali naquele ambiente Tinha vários empresários Tinha outros músicos Sertanejos Que eu não conheço Que eu não tenho conhecimento E essas pessoas Talvez não me conheçam Ou já ouviu falar Mas isso é importante Para mim Mesmo que esse cliente Não fez o trabalho comigo Ainda Ainda Eu sempre digo ainda É Esse feedback Inclusive da pessoa Que eu já gravei Inúmeras vezes Ela Em outros projetos Como participação Mas inúmeras Eu já gravei O Ronaldo Sei lá Cinco, seis vezes Em outros DVDs Mas o projeto dele Eu não fiz ainda Por custo E na época Nós chegamos A nos finalmentes E na hora Surgiu um orçamento Bem menor Do que o meu E acabou Que eu não cedi Eles chegaram A tentar fazer Um meio termo Comigo Para equilibrar Porque eu estava aqui O outro estava aqui E eu não cedi Eu disse Não, eu não vou fazer Porque eu sei O valor E o empenho Que a gente coloca Ninguém é tão louco Ao ponto que nós somos Aqui no Sul Ninguém é tão louco No ponto que nós somos Ninguém investe Como nós investimos Ninguém tem a quantidade De equipamentos Que nós temos Nós temos 14 câmeras Nós temos Tudo que há de É 14, né? Ou é 13? É 14 14 Nós temos 14 câmeras Nós temos 20 lentes Entendeu? Nós temos iluminação Nós temos tudo que há de melhor Tudo que, por exemplo Um Pedro da Vida usa Para fazer trabalho Em São Paulo E no Nordeste Do Xande Avião Do Wesley Safadão A gente tem aqui Então nós temos Nós temos um ritmo Agressivo De tocar o negócio Que às vezes Não é compreendido Por muitas pessoas Inclusive pela minha família Às vezes Não é compreendido A minha visão De empreendedor E de enxergar Que esse negócio Vai se tornar Muito grande Não sei se esse negócio Vai se tornar muito grande Na minha mão Mas talvez Torne grande Quando o meu filho assumir Que, por exemplo É o caso do Pedro hoje Que o pai dele Começou o negócio Lá em 97 E hoje o negócio do Pedro É grande Grande Bem Volumes muito grandes Que já está na mão do filho Então esse negócio Pode acontecer Daqui a alguns anos E eu não tenho dúvida Que ele vai acontecer Então por isso Que eu tenho Essas limitações Às vezes Em questão de Orçamento Uma outra coisa Muito importante Assim que eu Sempre saliento Eu pago bem Para os meus Meus freelancers Eu pago bem Em relação ao mercado Eu tenho freelancers Que são de Porto Alegre Que trabalham Para outras pessoas Eles ganham Em torno de 350 Dependendo do trabalho É 250 reais Outros é 300 Eu pago De 450 A 500 reais Por trabalho Que é preço De São Paulo É preço Do sul De grandes centros Do sudeste E eu pago Isso aqui no sul Mesmo tendo O meu orçamento Menor Que o sudeste Porque eu quero Sempre a entrega De um produto E exigir deles Porque eu sou exigente Então Para que eu exija Eu preciso Tratá-los bem Eu carrego eles No melhor conforto Possível Eu tenho sempre Os carros O carro de trabalhar Sempre tudo organizado Limpo Carro novo Eu evito Desperdício de tempo Da parte deles Ah tem que comer Vamos parar Cara Vamos comer a mesma comida Que eu e meu filho comeria Não vamos comer O PF de 15 reais Vamos comer a de 50 Até nesse evento Por exemplo A gente chegou para comer Os gurus Não Vamos comer uma coisa econômica Só que eu não come Eu não iria comer Aquele econômico Eu iria comer A comida melhor Onde eu escolhesse O que eu ia comer Então todo mundo come junto O hotel Quando a gente vai para um hotel Não tem distinção de hotel Ah eu vou ficar em um hotel caro Porque eu tenho condições De pagar para mim Para meu filho ficar em um hotel caro Não Todo mundo vai junto Se eu for para um hotel Mais econômico Todo mundo vai para um hotel Econômico Se eu for para um hotel bom Todo mundo vai para um hotel bom Então é esses Pequenos detalhes Eu acho que vai tornar Eu acho não Tenho certeza absoluta Que vai tornar o negócio Grande A longo prazo Ah Talvez para algumas pessoas Nós já somos grandes E com certeza somos Porque nós já estamos Num degrau Bem diferente De quem está começando Ou para quem está Há algum tempo no mercado Só que não é ainda O nosso objetivo final Nós temos muitos objetivos Infelizmente Eu não vou comentar o que Mas alguns planos Que nós tínhamos em mente Para até julho deste ano Foram adiados Por causa de todas as situações Que estão acontecendo No país E no Rio Grande do Sul Primeira delas É que o mercado Mudou Se alterou muito Financeiramente Com o governo atual Mudou muito O dinheiro Sumiu do mercado As bandas Estão sentindo Na pele A falta de público E de consumação Nos eventos Então isso altera Também o nosso caixa Porque as empresas Acabam retraindo Um pouco dos investimentos E a outra Foi a situação Que vocês já sabem Que aconteceu no Sul E que infelizmente Alterou aqui Drasticamente O nosso fluxo de caixa E também Eu acredito Que ainda vai alterar A longo prazo Isso Então alguns planos Que nós tínhamos Que eu estava extremamente Focado para finalizar Até final de julho Vai adiar Talvez para o final do ano Mas vão acontecer Mais cedo ou mais tarde Eu acho que na verdade Vão acontecer No momento que Deus permitir Porque não adianta Eu fazer planos Mas quem sabe O resultado final é Deus Bom Vídeo de 20 minutos Praticamente E enquanto isso Você ficou assistindo Algumas imagens De bastidores Claro que esse vídeo Vai dar maior Do que 20 minutos Porque eu vou Botar algumas partes faladas Também dos bastidores Espero que vocês gostem Desse formato de vídeo Porque é a maneira Que eu sei fazer E mais rápido Eu não tenho tempo Para ligar uma câmera Aqui Às vezes eu vejo Aqui alguns vídeos Do meu canal Onde eu iluminei bem Eu coloquei uma câmera Desfoquezinho de fundo E tudo mais Só que infelizmente Eu não tenho este tempo Momentâneo Para fazer isso Eu estou aqui Num tempo Que eu estou fazendo Um backup E eu vou aproveitar Para pegar esse corte Aqui Essa minha fala Botar algumas imagens De cima E mostrar para vocês Um pouco da minha Realidade E também Para não iludir vocês Não adianta Eu iludir vocês E dizer que Está tudo fácil Que está tudo 100% correto Não está tudo 100% correto Nós tivemos A partir de fevereiro Nós tivemos Uma decaída Generalizada No processo todo Aí eu tenho que me virar Fazendo outras coisas Fazendo alguns clipes Institucionais Algumas coisas Inclusive terça agora Eu tenho um trabalho institucional Para o mercado imobiliário Que está começando A reagir de novo O mercado imobiliário Caiu demais A questão do investimento Em publicidade Porque eles tiveram Alguns problemas Também relacionados Ao governo atual Que prejudicou Completamente A construção civil Então o mercado Começou a permutar Muita troca E entrar pouco dinheiro O que é a primeira coisa Que um empresário faz Quando acontece Uma debandada Do dinheiro Do mercado É tirar aquilo Que para ele Não é tão importante No momento Ele não vai deixar Ele não vai demitir O funcionário No primeiro momento Ele vai tirar a propaganda Ele vai tirar a imagem Que é um exemplo Se a economia Está boa Ou está ruim Eu conto isso Para os guris Que trabalham comigo Quando você anda Numa rodovia Onde tem muitos outdoors Se esses outdoors Estiverem todos colocados Todos com marcas expostas A economia está bombando Que é o caso No período 2018 A 2022 O Brasil Decolava Era muito dinheiro Circulando no mercado A minha região mesmo Era um absurdo A quantidade de investimentos Que acontecia Estava muito bom De trabalhar Estava muito bom De fazer dinheiro E Tu passava Numa rodovia Dessas Tipo uma freeway Aqui no sul Os outdoors Todos eles Com marcas expostas Por quê? Porque a pessoa Está ganhando bem Está faturando bem E ela quer ver Sua marca Para marcar A sua No caso Está aparecendo aí Tá, a gente já vai lá Ela quer mostrar Que A sua marca está bem Ela quer Sua marca sendo vista Pelos seus consumidores E quando O país Decai Que é o caso Depois Dessa troca política O que que acontece? Essas marcas Param de investir Nesse tipo De publicidade Também Isso reflete De modo geral Para o meu mercado Que trabalha também Com esse negócio Da imagem Porque nós vendemos Produtos Atualmente Produtos para elevar A imagem de um artista E se ele não está bem Naquele momento Financeiramente Ele retrai isso Para investir em outras coisas Que são mais importantes Como equipamentos Material humano E tudo mais Mas eu acredito Que isso está acabando Isso vai mudar Nós temos aí um ano e meio Só para que essas coisas Ainda Nos perturbe E essa falta De competência Do governo Se altere E falo isso Principalmente Focado No nosso mercado Vocês sabem Que a dificuldade Que nós estamos Hoje em importar Qualquer produto Eu fui importar Umas baterias Do Avata 2 A bateria Na China Está custando Se não me falha A memória R$800 Um PEC Com duas Mais o carregador Chega aqui no Brasil Por R$1.900 Por causa do tal Do imposto O imposto do amor Outra coisa também Que eu vou citar Para vocês Lembra que eu disse Em algum vídeo passado Aqui que eu tinha perdido Alguns equipamentos Para a Receita Federal Isso foi em setembro De 2023 Correto? Uhum Eu recebi Vai fazer agora Quase um ano depois Uma notificação Dizendo que Não tem multa Não tem nada Simplesmente Eu perdi o equipamento Mesmo Não tem recurso Então eu perdi Essa brincadeira toda Deu em torno De 70 mil reais 70 mil reais Para o nosso Amado e querido governo Comenta aqui embaixo Te inscreve no canal Dá a tua opinião Eu deixo bem claro A minha posição política Aqui Eu não sou de ficar Julgando ninguém Mas sim Este governo atual Está me prejudicando A mim Aqueles que me cercam E aqueles que estão A minha volta Esse é o fato Esse canal não fala De política Mas a minha opinião Aqui eu deixo Bem expressa Respeitando a opinião Dos demais Eu quero Só que os demais Que estão contrário A mim Me provem ao contrário Me provar ao contrário Eu bato palma Porque a primeira coisa Que eu ouço De uma pessoa Que é contrário Meu pensamento É assim Ah Mas tem coisas Que estão boas Cara Tudo que eu queria No mundo É que O governo atual Estivesse bombando A economia Tudo Por que que eu queria isso Porque Eu estaria ganhando dinheiro Que nem eu ganhava Até 2022 Eu estaria ganhando dinheiro Igual eu ganhava Até 2022 Então se eu estivesse Ganhando dinheiro Estaria tudo certo Minhas contas Estariam tudo em dia Meus funcionários Estariam ganhando mais Funcionários não Porque não tem funcionário São freelancers Mas meus colaboradores Estariam ganhando mais Estaria tudo certo E eu estaria batendo palma Para o governo Cara Fale o que quiser O cara está fazendo E não é o caso Então por isso Que eu toco nesse assunto Deu comentário aqui embaixo Mais uma vez Estou pedindo E até o nosso próximo vídeo